...com volante de saveiro surfe, beleza? Caralho, o volante surfe, mané, quem teve o primeiro carro, se fosse Volks... ...teve vontade de ter o volante surfe... ...volante surfe, chate... ...eu pensei em um bom vídeo para inaugurar este canal, mas não consegui pensar em um novo teste... Ah, caralho, que porra é essa, mané? ...então, hoje, pela primeira vez na história da humanidade, o Biela Turbo vai te mostrar... ...7 motivos para ter uma lenda na garagem. O Fiat Uno é eleito o melhor carro do mundo pelos brasileiros. Se você ainda tem alguma dúvida sobre isto, depois de descobrir o que ele faz, não vai mais ter. E o que que ele faz? Ele boa. Mas antes de começar, como ainda tem um grande risco do YouTube deletar o antigo canal e este aqui também... ...vou pedir para você seguir o nosso Instagram para eu poder avisar se der ruim aqui no YouTube. É só escanear o código na tela, ou pesquisar com a Riela Turbo no Instagram. E como o canal é novo, já vai se inscrevendo, ativando a sineta e deixando o seu gostei para fortalecer. Muito obrigado. Sem mais delongas, vamos logo ao que interessa. Vamos começar pela melhor parte. A economia. Que o Fiat Uno anda só com o cheiro da gasolina, todo mundo já sabe. E com o litro de petróleo custando mais de 8 royales e só aumentando, o Uno da massa, é a escolha número 1 de quem está em busca de economia. O único concorrente possível contra o Fiat Uno na economia é a Havaiana Raiz. Aquela mais baratinha. Mesmo assim, eu a... Acho que 40 paus no tanque do Fiat Uno dura mais tempo do que uma chinela destas. Mas a economia não acaba no combustível. O Uno tem as peças de reposição mais baratas do que carrinho de batida. Neste caso aqui, por exemplo. Joga pra cá, João. Joga pra cá. Aí, aí, João. Aí, João. O João vai ter mais prejuízo para arrumar o muro do que para arrumar o Uno do mal. É sério, com os preços das peças do Fiat Uno na... Olha o preço das peças, mano. Interneves, nem de seguro você vai precisar. Mesmo se você der um PTzão no seu Uno, é mais barato arrumar do que acionar a franquia do Ciclo. Seguro. Design de caixa de fósforo. Além de parecer uma caixa de fósforo com rodas, parece que o Fiat Uno foi desenhado por uma criança de 5 anos. Peça a qualquer criança para desenhar um carro. E com certeza o resultado vai ser mais ou menos este aqui. Conhecidência. Acho que não. Um Fiat Uno. Camufla na multidão. Qualquer rua do Brasilzão que você entrar, vão ter no mínimo 3 Fiat Unos estacionados. Logo, se você gosta de passar despercebido na multidão, ou não é o carro ideal para você. A maior prova disto, é quando o mestre Senna usou o Fiat Uno que ele deu para a Galisteu. Para fugir da imprensa. E nem vou comentar que o Dominique Torres manda pelo Brasil. O que o Dominique Torres manda pelo Brasil disfarçado no seu não dá massa. ANC. ANC. A firma do Brasil. ANC. A airman. A airman. A airman. Eu não sei se a Fiat tinha noção quando estava projetando o Neira, que estavam criando um monstro sobre rodas. Porém o resultado desta empreitada virou isto aí que vocês podem ver. O Uno é melhor que carro 4x4 em qualquer terreno. Repara bem a Hilux de 200 pau atolada. E o Ninho Frankenstein de 3.000 Royal, passando como se fosse nada. Todo terreno. Todo mesmo. Se saísse de fábrica com tração 4x4 certeza que ia subir até em parede? E se fossem mais além, e colocassem esteira no lugar das rodas, este carro com certeza ia ser a escolha número 1 dos exércitos para tanque de guerra. Anda mais. Esse carro é sinistro. Ih, botou a escada em cima, fodeu. Que notícia ruim. Se você ainda não tomou couro de Fiat Uno até hoje, é porque ainda não viveu o suficiente. Apesar de beber pouco, o Neira anda mais rápido do que fofoca. Cara, botou a escada em cima só de meme, véi. O torque do Fiat Uno na arrancada, é o suficiente para tirar o planeta do eixo e fazer a Terra rodar ao contrário. Aqui podemos ver dois unistas se divertindo tentando bugar a Matrix. Espaço Interno Apesar de ser um carro compacto, o tanto de bugigangas que cabem dentro de um Fiat Uno te surpreenderia. Moro! Só de rebater o banco traz... Cês já viram como é céu do Uno? ...já vira uma cama de casal. E se você for um pouco mais criativo e ir além, dá pra transformar seu Fiat Uno até em uma casa. É isso mesmo que você ouviu. Com direito a fogão, armário, pia, cama e até caixa d'água. Mas se você for um pouco mais além ainda, aí já é demais também. Não tinha como não... ...dar ruim. ...sinho. Bom, a primeira coisa que você precisa para ter um carro, é dinheiro. E aqui, o Uno sai na frente mais uma vez. Mais barato que iPhone parcelado. O Fiat Uno tem um precinho camarada, que cabe no bolso de qualquer brasileiro com salário mínimo. Além de ser o melhor carro possível, ainda é o mais barato. E aí, gostou do videozão? Então já dá aquela voadora no gostei. E se inscreve aí no canal se ainda não... E aí, gostou do videozão.